Personal Trainer, pare de focar apenas coxa e bunda nas suas aulas. Se você quiser sair da média da galera da educação física e aumentar seu futuramento, você precisa focar naquilo que ninguém foca, ou seja, 80%, 90% da população. Porque hoje talvez você esteja focando apenas estética. Bíceps grande, peito grande, bunda enorme, coxa definida. É a minoria das pessoas que te procuram, que treinam, que buscam esse objetivo. Existe um oceano de pessoas que talvez você nunca tenha prestado atenção. E nesse vídeo eu vou compartilhar oito deles. Oito possíveis clientes que vão, além de aumentar o volume, ou seja, você vai aumentar seu número de alunos, eles estão propensos a pagar muito mais do que aqueles que desejam apenas um ganho de massa. Isso, infelizmente, você não aprende na faculdade. Não aprende na faculdade. Por isso que tem aqui, ó, Rodrigo Zaga, o treinador elite, nesse canal do YouTube pra você poder ter conteúdos de altíssima qualidade focados em você aumentar o seu número de alunos. Mas antes, cara, pô, siga aí o canal, né, papai? Tem vídeo aí toda semana pra você aumentar o seu número de alunos. Se inscreve aqui no canal, aperte o sininho, deixe seu comentário. Se você tá no Instagram, tá no Facebook, também deixe seu comentário, dá o like, porque isso faz crescer o canal e muitas pessoas acabam vindo aqui porque você está simplesmente engajando esse post. Assim que funciona, você não tá pagando nada. Bora? Vamos pras oito pessoas, então? Primeira pessoa, pressão alta. Tá, quem aqui, quem aqui não conhece alguém com pressão alta? Só eu, antes do vídeo que eu tava pensando, eu devo ter umas seis tias e tios mais o meu pai. Então, na minha família, no meu grupo de famílias, nos tios, já existem sete pessoas com pressão alta. O resto eu não sei, Paulo, talvez tenham e eu não sei. Eu sei dessas sete. Amigos, vizinhos, meu, é muita gente com pressão alta. E você está preocupado em aplicar glúteo, quatro apoios ou agachamento profundo pra bunda empinar enquanto essas pessoas estão a um passo de se tornar uma pessoa cardíaca. E você que é da área da saúde, você que é personal trainer, você que é instrutor, você que é até estudante, já pode ir se direcionando pra esse caminho. Você pode simplesmente salvar a vida dessas pessoas. Segundo, colesterol alto. Caraca, velho, quantas pessoas de colesterol, né, tá com esse problema e você tá aí preocupado em fazer bíceps, rosca direta, B737, onde você está precando na escolha do seu público-alvo e também te impedindo de conquistar. Então já foram dois. Pressão alta, colesterol alto. Quer ver o terceiro? Diabetes. É, diabetes. Caraca, diabetes. Aí eu só pensando rapidamente, eu devo ter uns quatro no meu ciclo de amizade e família. Quantas pessoas com diabetes você conhece? Sabia que atividade física, exercício físico, ele é excelente pra ajudar essas pessoas com essa patologia, com esses probleminhas que nós temos habilidade e conhecimento de ajudar toda essa galera. E você tá aí preocupado em como que eu posso contrair mais a panturrilha. Mas antes de ir pro próximo, cara, segue aí o canal. Tu não seguiu ainda, papai? Vai, segue. Quarto, cardíaco. Coração. Tanto aquelas pessoas que já sofreram algum problema, uma cirurgia, tanto aqueles que sofrem arritmia, algum outro problema que ainda não foi pra faca. E você pode impedir que essa pessoa vá pra faca. Você pode impedir que a pessoa que já sofreu algum infarto, já abriu seu coraçãozinho, não precisar abrir novamente. Você tem esse poder e você fica preocupado que a push-up, a pegada, a base do apoio, ela não pode ser um pouquinho aberta, ela tem que ser um pouquinho mais fechada e cotovelo fechado. Enquanto tu fica te preocupando nesses mínimos detalhes, existe um caminhão de pessoas perdendo suas vidas por problemas cardíacos que você poderia estar ganhando dinheiro e automaticamente salvando vida de muitas pessoas. Obesos, caraca, velho, obeso, mórbido, aqueles obesos, 22% da população brasileira é obeso e você não tem nenhum produto pra oferecer pra essas pessoas. Você fica preocupado em abdômen. Não, eu tenho que fazer um pouquinho de oblíquo, um pouquinho de supra, o infra tem que subir o quadril. Enquanto essas pessoas estão preocupadíssimas com a saúde delas. Rumo a um problema cardíaco, rumo a algum outro problema, que só morrer mais cedinho, um pouquinho, você pode evitar que isso aconteça. Obesidade, que baita público que você poderia estar focando. Quer ver mais um? Terceira idade. Terceira idade. Olha a quantidade de pessoas que estão na terceira idade que você poderia se tornar um especialista nisso, te comunicando com isso e salvando a vida também. Salvando não, mas postergando o final da vida dessas pessoas que cada vez mais estão, graças a Deus, empurrando a idade mais pra frente. Lá no tempo do meu pai, as pessoas morriam com 50, 60. Hoje estão morrendo com 80, 85. Tá faltando a palavra que define essa longevidade, que é o tempo de vida aí no brasileiro. Então você, cada vez mais, esse público, terceira idade, está aumentando e você ir comendo mosca. Dores na coluna. O teu aluno vai lá capinar, sente dor nas costas, ou teu futuro aluno, e você está preocupado em apenas shape. Peitinho, durinho, trips, tripsudo, você está preocupado apenas com isso. Só que esquece que tem uma grande parte da população brasileira que trabalham horas sentado, naquela postura errada, com uma dor na coluna, não consegue fazer sexo, não consegue jogar futebol, porque está completamente travado. E você, tendo conhecimento, você não atinge essas pessoas. Como que você atinge todas essas pessoas que eu estou citando? Posicionamento, papai. Ah, estou começando hoje. Você é estudante, recém-formado? Meu, pega o teu pai que tem pressão alta, pega o teu vizinho que tem dor na coluna, começa a entregar o resultado pra eles de forma nem que seja gratuita, pra você ser conhecido, pros outros verem na sua volta, e você começar a aumentar seu número de alunos. Quer ver o último? Joelho. Dores nos joelhos. Eu tenho um ligamento cruzado anterior e um menisco corrompido, cirurgia. Então, pessoas que já fizeram cirurgia, e pessoas que não precisam fazer cirurgia, mas estão indo pro rumo da cirurgia, ou simplesmente as pessoas que sentem o desconforto, porque não sabem jogar futebol, tentam jogar futebol, logo tropeça, e a confusão acaba se machucando no futebol, e você não está ajudando essas pessoas com dor no joelho. Onde eles estão deixando de jogar futebol, e você vai resolver uma dor tão forte, tão forte, que ele, com certeza, vai pagar mais por isso, do que simplesmente ter uma barriguinha tanquinha. Então é isso, gente. Aí, ó, oito públicos, oito alunos, que você pode começar, a partir de agora, traçar um plano pra atingir, pelo menos um deles, né? Não tô falando pra tu pegar os oito. Pega um e vai, te posiciona no mercado. Isso aí é até um tema de um próximo vídeo, sobre posicionamento. Como você se posiciona no mercado, seja online, seja presencial, e se destacar, entregando um resultado ultra, mega específico. Ao invés de abrir a boca e querer pegar todo mundo, que quer massa magra, quer hipertrofia, você pode ir, ó, específico em cada patologia, em cada problema. Então, valeu! A gente se vê no próximo vídeo, não te esquece de se inscrever no canal. Valeu!